O tratamento que eu faço, que se chama hemoterapia, você tira o sangue da veia e aplica no músculo, pra aumentar a tua imunidade, certo? E aí a pessoa ficou com dificuldade de tirar meu sangue, né? E quando eu vi a cor do meu sangue, eu disse, meu sangue tá estranho, não tá normal. E eu não tava me sentindo muito bem, né? E eu tava nesse incha de incha... Por que? Tava escuro o seu sangue? Tava estranho, tava escuro, tava com uma cor estranha, e tava com dificuldade de tirar da veia, né? E eu conversando com o meu amigo Haroldo, o Haroldo disse assim, Joelma, isso aí pode dar um ataque fulminante. E eu disse, cara, será que foi isso que eu tive de madrugada? Eu senti uma dor muito grande no meu coração, que eu nunca senti na minha vida. Eu acordei já naquela agonia. Ele disse, é claro que é isso, teu sangue tá coagulando com certeza. Faz um teste, toma um anticoagulante, é um remédio infantil, você vai na farmácia, compra lá. Se for isso, tu vai melhorar e aí tu corre pro médico. Tchau. 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 Tchau.